Uma troca de energia ótima e é um cara que a gente tem o maior carinho por ele e é o mestre da percussão, Laudir Oliveira. Mestre! Mas além do Laudir, já vamos chamar aqui um cabra que eu importei lá de Juazeiro do Norte. Já não tenho corrido os três, mas peraí de novo. Geraldo Júlio! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.